Diretamente de Campinas, o jogador número 1 do ranking de Campinas, seja bem-vindo Xisto Vai iniciar a partida o Bruninho, jogador da casa, ponteiro aqui da casa, Ipiranga do Tatuapé Sejam bem-vindos amigos, como a minha amiga Gita Vares Seja bem-vinda de direto de São Sebastião para o mundo A melhor jogadora de bocha do litoral norte paulista Nossa companheiríssima amiga Zudon Seja bem-vinda Gi, muito boa noite, obrigado pela companhia, é uma honra tê-la aqui conosco Meu parceiro, companheiro de equipe Bolão, seja bem-vindo Douglas Tamo junto, obrigado pela presença Bolão Nosso companheiro de equipe, técnico da equipe São Caetano Vila Diva, amigos do Dom Seja bem-vindo Bolão Bruninho iniciou, ponto ali atrasado no Bolinho E os dois Luiz se conversando Seu Luiz Ferraresi, lenda da nossa bocha Rafa Paulista Jogando com Luiz Anolin, meu companheiro de transmissões O criador e idealizador do canal Luiz Esporte TV Nosso amigo Luiz Anolin Seu Luiz Ferraresi vai pro Rafa, vamos acompanhar Partiu Seu Luiz no Rafa Trancado Rafa do Seu Luiz Perfeito Rafa, ponto no chão Caieiras Norberto Gonçalves, boa noite Marcão Luiz Henrique Costa, boa noite Marcão Boa transmissão Luiz Indaiatuba Seja bem-vindo Luiz Seu Wilson Roberto Ramos, direto de Jundiaí Abraço Seu Wilson, um beijo Jogi Um beijo em toda a família em São Sebastião, Litoral Norte Bruninho, de novo pontiando Segunda bocha do Bruninho Segunda bocha da dupla Ipiranga-Tatuapé Outra bocha perfeita Como manda o figurino Atrasado no bolinho Seu Luiz Ferraresi, de novo, vem pro Rafa Tá bom, Pia? Te amo Mió disparado é nóis Tamo junto, Gil Um beijo no coração Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho Elton Ferrari, boa noite Marcão Abraço Sidrolândia Seu Luiz Ferraresi, de novo, no tiro, na Rafa Partiu Seu Luiz, passou raspando Meu amigo Didi, o casal mais simpático lá da Cidade Limeira Meu amigo Didi, Dona Luciana Furlan Meus grandes companheiros amigos da Cidade Limeira Sejam bem-vindos Didi, Dona Luciana Daniel Martins Simplesmente um dos melhores jogadores de bocha do Brasil Nos dando a honra da presença na live Seja bem-vindo, Baú Máquina da nossa bocha brasileira Direto de Santa Maria para o mundo O maior pizzaiolo do Rio Grande do Sul Seja bem-vindo, Baú Antônio Busdelo Boa noite, Marcão Abraço aqui de Capão da Canoa Obrigado, Gil, por compartilhar Olha que bela bocha do Luiz Anolim Perfeição de ponto do Luiz Anolim ali Atrasado no bolinho Chegou e cobrou Seu Brizola vai para o Rafa Vamos acompanhar Partiu Brizola para a meia bola Perfeito, Rafa, do seu Brizola Pegar cheio ali, sai com o bolinho Perigo de pagar até seis pontos lá no fundo Bocha Bocha Cor de laranja Abobra Cenoura, como queiram Equipe Ipiranga Tatuapé Bocha Branca Equipe Caieiras Meu grande companheiro Mauro Cavalheiro Boa noite, Marcão Um grande abraço Paulo Beono Boa noite, Marcão Paulinho Mogi Sejam bem-vindos, amigos Luiz Anolim Ponteando a última bocha Da dupla de Caieiras E outra bocha Perfeita do Luiz Outra bocha Perfeita do Luiz É só chegar na força Faltou um pouquinho O caminho era perfeito O caminho era perfeito Faltou um pouquinho de força na bocha do Luiz Seu Brizola vai pontear para duas Foi por um caminho perigoso Seu Brizola Pode levar a Branca para o ponto Ela abriu E passou Passou perfeita a bocha do Brizola Quatro pontos Para a equipe Ipiranga do Tatuapé Início da primeira partida, pessoal Das cinco que teremos Partida adiada do Campeonato Paulista E aí, pessoal Só lembrando a todos, né Tivemos alguns torneios Inclusive eu estava num deles, né Juntamente com bastantes jogadores Aqui da equipe de Caieiras Estávamos lá em Guaraniassu No Paraná, na Taça Brasil Por isso o jogo foi adiado para hoje aí, pessoal Muito obrigado aí pela presença de todos Como o meu amigo Getúlio Brum Gaúcho, lá de Santiago Estamos na nossa tradicionalíssima Rafa Paulista, pessoal Para quem não conhece É a bocha de 1,7 kg Aqui é só ponto e Rafa Cancha sintética pesada Esse preto, pessoal, é pintura, né É pintura no sintético Bruninho pontiou Passou um pouquinho Passou um 60 aí do bolinho Mas é um belo, pô Valdir Bertoldo Fernandes São Miguel do Oeste Santa Catarina Um abraço Seja bem-vindo, Valdir Muito obrigado aí pela honra da companhia Como a nossa querida companheiríssima Dona Maíra Isabel Nossa eterna rainha de Peruíbe Litoral Sul Paulista Aquele abraço, Marcão Seja bem-vinda, Maíra Obrigado pela companhia Um beijo no coração Seja sempre bem-vinda Luiz Zanolin Vem numa primeira tentativa Pra cobrar o ponto E é perfeita a bocha do Luiz Perfeição de bocha do Luiz Colou no bolinho Perfeição de ponto do Luiz Zanolin Chegou, cobrou E colou no bolinho William Franzosi Fala, Marcão Você é fera Parabéns Sou de Santa Catarina E aqui é diferente o jogo É assim mesmo, William Em Santa Catarina Normalmente joga-se A regra mundial Ou a regra sul-americana Com a bocha de 950 gramas Ou a de 1,150 kg Aqui é tradicional Do estado de São Paulo E joga-se também Lá em Santa Catarina A cidade brusca De Joinville Olha o belo Rafa Do seu João Brizola Mas saiu com o bolinho Ficou ponto no chão Da bocha branca de Caieiras Entendeu, William? Vocês jogam aí Ou no carpete Ou nas canchas de areia De calcário Regra mundial Ou sul-americana Lá em Brusque Joinville São duas cidades Que eu conheço Que jogam essa mesma Modalidade nossa Porém a bocha Tem 1,4 kg 1,4 kg Joga-se na cancha De alvenaria Cobertura de areia Inclusive tem o clube Rio Branco Lá em Brusque Que faz torneios Sensacionais Maravilhosos Ó, o seu João Vai vir na prancha Vai puxar na prancha Biombinho na prancha Perfeita a bocha Do seu João Meu amigo Kelvin William Seja bem-vindo Kelvin Abraço Jogador da equipe Ipiranga Onde está você Meu amigo? Membro da equipe Ipiranga do Tatuapé Seja bem-vindo Kelvin Ó lá Ó o Claudinho Te chamando lá Kelvin É pra ele vir não? Não Não precisa vir não Tá sobrando Seja bem-vindo 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 Meu amigo José Neste Jarinu Mandando um abraço Pro Buiu Só Ó o Buiu Aqui Tá mandando um abraço Só pra você Falou que tá trabalhando muito Não dá pra vir agora Esse é o meu perigo, calma e trabalhando Você tá com a camisa suada aí, Kelvin? É Molhada a camisa? É, nós, filho Tá trabalhando, né? Assistindo o Bocha 4 a 0 para o Ipiranga Ponto no chão agora de Caieiras O Bruninho se posicionou lá pra piombar na prancha também E defendeu pouco Bem jogada a Bocha do Bruninho Perfeita a Bocha Trabalhando e vendo a live É isso aí, Kelvin Daniel De Luca Rodrigo Avante Direto de Jaú Tamo junto Meu amigo Zé Neste Paulo Miguel Boa noite, amigos da Bocha Jogaço Simplesmente um jogaço Meu amigo William de Santa Catarina Gosto muito de Bocha É isso aí, meu amigo Somos amantes Olha aí, meu companheiríssimo Luciano Ebert Direto da cidade de Condor Juntamente com a minha amiguinha Minha companheirinha Larissinha Seja bem-vinda, Larissinha Um beijo no coração A menina mais linda lá da cidade de Condor Luciano Pedroso Adoro o jogo de Bocha Tamo junto, Luciano Tamo junto, Kelvin Meu ídolo na Bocha Rodrigo Garcia Mais conhecido internacionalmente como Marrom Seja bem-vindo, Marrom Tamo junto Durval Aê, Durval Nosso companheiro de clube Jogador da Vila Netinho Lá em Jaú Tamo junto, Durval De uma dupla lendária na Bocha Durval e Fraudinha Seu Luiz Mema Jogada pra defender o ponto Perfeito A Bocha do Seu Luiz Dois pontos Da Bocha Branca Dois pontos de Caieiras Chance de fazer Seis aí Tamo junto, Durval Obrigado pela presença Um abraço a todos aí da Vila Netinho Abraço a todos os amigos aí de Jaú Abraço pra família aí, Durval Seja sempre bem-vindo Nosso companheiro de equipe Um dos maiores construtores de canchas, pessoal Quem quiser ter uma cancha igual a essa Da cor que vocês quiserem Lembrando que esse preto, pessoal Esse preto é opção É pintura, né? Pode ser branca, vermelha, azul, amarela, cor de rosa Seja qual for a cor do clube Quem quiser ter uma cancha linda, sintética Igual a essa aí Consulte, Durval Durval Bastos Trivelou, Luiz Não chegou Dois pontos para Caieiras Quatro a dois no placar Quatro para Ipiranga Dois para Caieiras Jogaço de Bocha, pessoal Duas das melhores equipes do estado de São Paulo Aí em cancha, hein? Jogão de Bocha aí, pessoal Meu amigo Durval Estou no clube de campo em Bragança Paulista Fazendo mais uma obra Isso aí, Durval Parabéns pelo trabalho, hein? Olha aí, pessoal Que cancha magnífica Construída, confeccionada por Durval Bastos Lá de Jaú O sintético pintado de preto Linhas brancas E esse colarinho verde Em homenagem ao presidente do clube Seu Lúcio Política é palmeirense João Ferreira Tamo junto Macatuba Adriano Rodrigues Boa noite Tamo junto Maíra Luizinho Naibo Caibi Santa Catarina Tamo junto Durval Parabéns, meu amigo Parabéns Deus te ilumine Que você possa ter muita saúde Você e sua equipe Construindo e reformando Cada vez mais canchas Aí pelo Brasil Afora Fernando Piola Boa noite, Marcão Sejam todos bem-vindos, amigos Sintam-se todos cumprimentados Perdoe alguma mensagem Que eu não consigo ver, pessoal Eu não consigo ter acesso a todas Meu parceiro, companheiro E um dos meus ídolos na Bocha Seja bem-vindo, Nirinho Bocha Sapopemba Ricardo Miranda É Ricardo Miranda Ou Mirandão Eu era conhecido com o meu Mirandão Brisola Rafô Meia bola Perfeito Ponto no chão Do Ipiranga Tá com o teu pé E aí, Marcão Tá em todo lugar agora, né, bicho Tá viajando pra fora Aqui ao meu lado Ricardo Miranda, pessoal Um grande companheiro Grande amigo Hoje morando no litoral, né? Chaveiro Carpinteiro Marcineiro Tudo que vocês possam imaginar Grande amigo Grande companheiro Pangaré Seja bem-vindo, Pangaré Tamo junto Bom ver você Obrigado, Nirinho Pela presença Meu companheiro de equipe Tamo junto Luciano Pedroso Amigo É campeonato Aí sim, Luciano Essa partida é do Campeonato Metropolitano Paulista Bocha Rafa Esse jogo era pra ter acontecido no domingo passado Foi adiado Por causa de torneios que estavam acontecendo no Brasil afora, hein? E alguns jogadores tiveram que ter acontecido no domingo E alguns jogadores tiveram que se deslocar a esses torneios Com certeza, Maíra Com certeza, Maíra Muito linda a cancha aqui do Ipiranga do Tatuapé, né? E assim, pessoal Aqui foi a opção, né? Do clube Carpete verde Tons de verde, né? Na lateral um verde mais escuro Lá no fundo da prancha um verde mais folha Esse colarinho verde em volta da cancha Vamos acompanhar o Seu Luiz Ferraresi no Rafa Partiu Seu Luiz Rafa Opa! Mas o clube pode optar pelas cores padrão do clube Azul, verde, laranja Seja qual for, né? Preta, vermelha, amarela A pintura é o de menos Embaixo Embaixo é o principal Que é a cancha emborrachada, né? Um belo piche Um belo trabalho feito com piche derretido, né? Aproximadamente 200 graus 200 e alguma coisa O piche é colocado derretido Na cancha, em cima da alvenaria Depois é feita uma pintura emborrachada por cima E fica essa beleza aí, pessoal Dona Isabel Girato Direto do Grã Limeira Seja bem-vinda, Dona Isabel Máquina da nossa bocha feminina Diretamente da cidade de Limeira para o mundo Seja bem-vinda, Dona Isabel Girato Muito obrigado pela companhia Um abração pro Chicão Ponto no chão Ipiranga, tatuapé E duas bochas pra trás 4x2 para Ipiranga Bruninho vai pontear pra 4 Vamos ver se o Bruninho consegue passar ali no meio Ou se vai dar a volta na branca Pode trombar na branca, rabiscou Segurou, segurou 4x2 no chão E abriu o caminho pro Brizola agora Segurou 4x2, o Brizola vai pontear pra 6x2 Lembrando a todos que é 2x2 por bocha, pessoal Seja bem-vindo, Paulinho Meu companheiro Nosso ídolo Um dos maiores, melhores Rafadores de bosta do Brasil Paulinho 33 Seja bem-vindo, Paulinho Abraço Abraço pra Gabi Pra Elô Seja bem-vindo, companheiro Diêro Diego Henrique Seja bem-vindo Diretamente de Osório Rio Grande do Sul Boa noite Seja bem-vindo, Diego Claudemiro Inter Grande Marcão Abraço Miquim Aí sim, Miquim Tamo junto João Ferreira Niri Nota Mil Grande amigo Seja bem-vindo Michael de Souza Seja bem-vindo, Michael Simplesmente um dos melhores do Brasil Em atividade Atual campeão brasileiro Meu companheiro Michael Campeão brasileiro por Chapecó Simplesmente jogaram O fino na bocha Se tornaram campeões Lá em Guaraniassu Com direito a jogar Copa dos Campeões Na Argentina Olha que honra Parabéns, Michael Ao vivo e a cores Você sabe que não é da boca pra fora Você é simplesmente Um dos melhores jogadores do Brasil Em atividade Jogando simplesmente O fino da bocha Meu amiguinho Michael Direto de passo fundo Cabeça branca Parabéns, meu amigo Simplesmente campeão brasileiro Só, né? Só isso Entre os melhores Parabéns, Michael Luciano Pedroso Aqui em Minas Tem campo bom também Com certeza, Luciano Nelson Sanches Martins Boa noite Marcão E amigos da bocha Gersinho Olha aí Nosso companheiro Um dos maiores vencedores da bocha Paulista Paulistana Seja bem-vindo, Gersinho Direto de Bauru Para o mundo É a primeira, William Kelvin Desculpa É a primeira, Kelvin Nelson De Bauru Seja bem-vindo, Nelson Sanches Meu amigo Tupan Vamos acompanhar o Seu Luiz No Rafa Trancado O Rafa do Seu Luiz Ponto no chão Caieiras Deu seis lá, Dan? Tá dez, então? Dez a dois Para o Ipiranga do Tatuapé, pessoal Olha aí, Gersinho Eu não sei se você está tendo acesso Mas o William O Kelvin, o William Mandando um abraço pra você Grande abraço Grande parceiro de épocas Diabã e Santos Eu também, Marcos Pode mandar um abraço pra você Ó o Dan aqui, ó Gersinho Mandando um abraço pra você Arbitragem Ó o Batoré Mandando um abraço Olha o Cabeça Mandando um abraço Gersinho Máquina da nossa bocha Olha aí, meu irmão Na live Seja bem-vindo, Fabinho Fábio Picorello Meu grande companheiro Eterno Parceiro de Portuguesa Tamo junto, meu irmão Abraço Obrigado pela companhia Fabinho Olha aí, meu parceiro Campeão, William Boa noite, William Seja bem-vindo Família do Tupan Na live É isso aí Gersinho Devolvendo um abraço A todos 10 a 2 Para a bocha Laranja Do Ipiranga Seu Luiz Ferraresi Vem no Rafa Vem no Rafa Partiu Seu Luiz Na boca Trancado no lugar O Rafa do Seu Luiz Perfeito Rafa do Seu Luiz Quatro no chão Para Caieiras Parada de bola do Seu Luiz Seja bem-vindo Seja bem-vindo, William Tamo junto Companheiro Parceiro que eu tive a honra De ser campeão Junto com o pai E com o Batoré Torneio inesquecível Do Jardim Patente Do Ribeiro Um dos maiores Da história da bocha Paulista Paulistana Seja bem-vindo Brinquinho Brinquinho Boa noite 18 horas e 45 minutos Em Brasília Brinquinho Senhor João Batista Brizola Ponteando O caminho é perfeito Pode até chavear No bolinho Olha aí Perfeição de ponto Do Brizola Ainda sai limpa Ainda tem uma Uma frestinha ali Entre bocha e bolinho Alencar Marquendós Boa noite Curtindo a transmissão Santa Lúcia Paraná Seja bem-vindo Alencar Seja bem-vindo A nossa bocha Rafa Paulista Bochas de 1,7 kg Pessoal Esse é o nosso Tradicional aqui De São Paulo Ponte Rafa Luís Anolin Vem no Rafa Vamos acompanhar Ela sai limpa Partiu Luís Rafa Saiu com o bolinho Olha Uma Uma é certeza Que deixou Tem medida Para duas Tava quase Colada no bolinho Não tinha jeito Quase Meu amigo Biribinha Seja bem-vindo Sandrinho Moacir Pichani Boa noite Moacir Coronel Coronel Bicaco Rio Grande do Sul Seja bem-vindo Moacir Muito obrigado Pela honra Da visita Mais um gaúcho Nossos irmãos gaúchos Sempre prestigiando Nossas lives É uma honra Para nós Sejam bem-vindos A São Paulo Na nossa tradicional Bocha Rafa Paulista Alexandre Vieira Diego Dias de Oliveira Jauer Castro Boa noite Boa transmissão Olhando do Uruguai Boas noites Amigo Bem-vindo É um honor Tendo aqui Com nós Tendo aqui Como lhe grota A gente Diz que deu na banha Já vou estar Tendo aqui Já vou me Bem-vindo Sempre Irmãos Uruguaios Curtindo Nossa live Diretamente De São Paulo Saludos São Paulo Brasil Flaviano Barbosa Leite Um dos maiores E melhores Jogadores de Bocha Do estado De São Paulo Meu grande amigo Japonês Boa noite Marcão Boa transmissão Alencar Marcendorce Parabéns Ótima transmissão Vamos acompanhar O Luiz Luiz vai vir Ponteando Luiz Anolin Idealizador Criador Do canal Luiz Sport TV Bem jogada A bocha Do Luiz Chegou na plancha Defendeu Vamos ver Vamos ver o que o senhor João vai fazer Se vai jogar Só pra uma E se pegar Se rafar meia bola Aí pessoal Pode sair com o bolinho Pra branca É perigoso Pegar um rafa Meia de meia Branca E levar o bolinho Pra branca Lá de trás Vamos acompanhar O senhor João O senhor João Tá se posicionando Vamos filmar Só a jogada Vem pra uma Veio pra uma Perfeita Vai a doze Doze pontos Para Ipiranga Tatuapé Dois pontos Para Caieiras É isso né Dan Doze a dois Gersinho Gersinho devolveu O abraço Doze a dois Pessoal Muito obrigado Alencar Pelas palavras Amigo José Luiz da Silva Boa noite Ribeirão Preto Seja bem vindo Zé Luiz Muito Muito obrigado Pela Pela companhia Na live Muito obrigado Amigo Sírio Bevilacqua Boa noite Quilombo Santa Catarina Um abraço Bacana Bacana Parabéns Ali tem muito negócio Clóvis Bisonim Boa noite Marcão Caxias do Sul Caxias do Sul Da lindíssima Caxias do Sul Serra Gaúcha Seja bem vindo Meu amigo Vamos acompanhar Belo ponto do Bruninho Lá Seu Luiz Seu Luiz Ferraresi No Rafa Rafô Seu Luiz Trancado Saiu com o bolinho Mas vai segurar o ponto Pessoal Seu Luiz Tem 70 Eu acho que 74 Quatro anos Dona Dias Dona Dias Dona Dias Dona Dias Dona Dias Seu Luiz É 70 ainda Seis Seis 76 anos Nos enche de orgulho Seu Luiz 76 anos Jogando o fino Da bocha Ainda pessoal Ele é o pai Do Zé Do Luiz Ele é o pai Do Luiz José Fabrício Boa noite Terra de Areia Rio Grande do Sul Boa noite Amigos Rio Grande do Sul Sejam bem vindos Meus irmãos gaúchos Aqui estamos Na nossa bocha Rafa Paulista Pessoal Super tradicional Do estado de São Paulo O estado de São Paulo Inteirinho Pratica essa modalidade Algumas cidades Do Paraná E algumas cidades De Santa Catarina Também Essa mesma regra E Santa Catarina Joga com a bocha De 1,4 kg Aqui tem 1,7 kg Roberto Escapinete Boa noite Assistindo aqui Da Itália São 23,55 Olha que honra Roberto Luiz Anolin Rolou na prancha E segurou Um belo ponto É isso aí Roberto Escapinete Muito obrigado Amigo Diretamente da Itália Curtindo a nossa bocha Aqui no Brasil Que bacana Meu amigo Roberto Muito obrigado Muito obrigado Amigo Pela presença Boa noite É um honor É um honor Ó nosso amigo Bruninho Vai rodar com duas tábuas Vou até mostrar Aqui a tábua Aqui em São Paulo Chamamos de cachorrinho Vai rolando na tábua Carregou o burin Carregou o burin Mutum Mato Grosso Aí sim Seja bem-vindo Meu amigo Nova Mutum Lá no Mato Grosso É uma honra pra nós Seja sempre bem-vindo Valdir Edson Abreu Boa noite Marcão Parabéns pela transmissão Muito obrigado Amigos Nessa noite de quinta-feira Pessoal Jogo adiado Por causa dos torneios Que tivemos aí no Brasil Afora Inclusive lá em Guarania Sul Estávamos lá no Paraná Na Taça Brasil O jogo foi adiado Pra hoje É de comum acordo Sejam todos bem-vindos Edson Bragil Rafou a gaveta Lá o seu Luiz E segurou o ponto Ponto de Caieiras Abraço pro Marinho De Jundiaí Tamo junto Edson Valdomiro Severino Boa noite Pato Branco No Paraná É o encontro Das cidades bochófilas Do mundo Pessoal Olha que alegria Amigos da Itália Do Uruguai De Portugal Na live Brasil todo espalhado É uma alegria Tremenda pra nós Estarmos desse lado Aqui pessoal E vocês aí Pelo mundo espalhados Renato Gali Seu João Com duas tábuas Carregou o bolinho Mas ainda Continua ponto Da bocha branca Sintam-se todos Cumprimentados Meus amigos Muito obrigado E pela presença Como Paulo Roberto Ferreira Linda narração Que beleza Penilongo Ribeirão Preto Um abraço a todos Meu amigo Telo Seja bem-vindo Telo Não quis correr O risco Caieiras Levantou o ponto Doze a quatro Doze a quatro Para o Ipiranga Do Tatuapé O jogo vai a dezoito Pessoal Seja bem-vindo Companheiro Telo É ponto de Caieiras Meu amigo Telo Direto da corretora De seguros Prado Gonzaga Patrocinador Aqui do clube Seja bem-vindo Telo Aqui ao meu lado Ayrton Pia Meu grande amigo Outro parceiro Pessoal Outro parceiro Na construção E reformas De canchas Nosso amigo Ayrton Pia Trabalho magnífico Também faz O nosso amigo Ayrton Pia Para quem não conhece Ele Diretamente De Júlio de Castilho Para o mundo Ayrton Pia Doze a quatro Para o Ipiranga Bocha Laranja O Luiz Anolin Ponteando por Caieiras Perfeição De ponto Do Luiz Perfeita Bocha Do Luiz Neylauter Parabéns Pela transmissão Clóvis Pereira Boa noite Amigo Cruzal Tá assistindo Aqui Muito frio Tenho certeza Brizola No Rafa Meia bola Ponto no chão E Piranha Do Tatuapé Jogaço de Bocha Hein pessoal Meu amigo Renato Gale Presidente do clube Santa Rita Zona Leste Aqui de São Paulo Seja bem vindo Renato Meu amigo Neylauter Assistindo de Querência Mato Grosso Logo Logo Se não me engano Em setembro Vamos ter um Mega torneio Lá na cidade De Querência Um dos maiores Do Brasil Na regra mundial Rafa Volo Meu amigo Marquinhos Ferreira Simplesmente Meu companheiro Parceiro Eterno técnico Da equipe Vila Diva Seja bem vindo Marquinhos Hoje Morando em Bragança Paulista Tamo junto Marquinhos Brizola Vendo Rafa Meia Bola De novo Perfeita O Rafa Do Brizola Dois Rafas Perfeitos Dois pontos Perfeitos Do Luiz Anorim Brizola Olha ele aqui Ae Tamo junto Clovis Pereira Obrigado pela companhia, amigo. Adirto Deuner, valeu, meu amigo. Estou assistindo aqui em Cidade Deuleste, Paraguai. Saludos. É isso aí, amigo Adirto. Bem-vindo. Boa noite, amigo. É um honor tê-lo aqui com nós, amigos paraguaios, irmãos, uruguaios, arrendinos. Bem-vindos todos à nossa bocha Rafa Paulista, diretamente da cidade de São Paulo. Olha o gobocha do Bruninho, chegou e cobrou. Perfeição de ponto do Bruninho. Muito obrigado aí pela visita, Adirto. Amigos do Paraguai, grande abraço, saludos. Meu amigo Dema, Guaranaps, seja bem-vindo, Dema. João Roberto, abraço, Marcão. Sapê. Viu, Pia? Ô, Pia. Sapê mandando um abraço pra você. Perfeição de ponto do Bruninho. O senhor Luiz vai jogar a última bocha de Caeiras. Pouquinho mais forte. Pode rabiscar a branca e segurar o ponto, ó. Rabiscou as duas e não segurou. Ponto no chão do Ipiranga. Juvenil Ramos, Piracicaba, tamo junto, Marcão. Meu amigo Reginaldo Alemão, Clube Alvorada. Tamo junto, Alemão. Ô, Benfica, né, Alemão? Seja bem-vindo. Salve o Venturi, Joinville, Santa Catarina, da linda Joinville. Seja bem-vindo, salve, ô. Cidade do meu companheiro, Walter Boing. Seja bem-vindo, salve, um abraço a todos de Joinville. Olha aí, pessoal, lá em Joinville, Santa Catarina, joga-se essa mesma modalidade nossa com a bocha de um quilo e quatrocentos, canchas de alvenaria no piso com cobertura de areia. Ah, agora no Santa Rita, né, Alemão? É isso aí, meu amigão. Boa sorte aí no Santa. Bruninho ponteando pra duas. Só não pode trombar na branca. Bem jogada a bocha do Bruninho. Vamos ver se tem força pra chegar. Vai faltar. Dois pontos mais para o Ipiranga. 14 a 4. 14 para o Ipiranga, Tatuapé. 4 para a Caieiras. Primeira partida das 5 que teremos aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Clube Ipiranga do Tatuapé. Um dos clubes de bocha mais aconchegantes do Brasil. Meu amigo Maurício aqui, ó. Maurício Guiné. Esperança de frio com o Maurício. Olha aqui o Choquito, o Spock. Abraça o Choquito, abraça o Spock. Bruninho ponteando. Bruninho ponteando. Vou tentar um soco agora. Perfeição. Perfeição de ponto do Bruninho. Se não der, tá aqui, ó. Aí é mais forte. Eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Seu Luiz Ferraresi vai pro Rafa. Aqui na nossa modalidade não precisa cantar, pessoal. Inclusive ali valeria os dois, né? Se fosse na outra regra mundial. Mas aqui o que pegar tá valendo. Parada de bola do Seu Luiz. 76 anos. Seu Luiz Ferraresi, ó lá. Luizinho na camisa, ó lá. Grande Seu Luiz. Lenda. Lenda da bocha paulistana. O Biribinha mandando um abraço pra você, Batoré. Tá devolvendo o Biribinha. Direto do Vila Nive para o mundo. O Biribinha, quem tá vendo, ele tá jogando muito bem, bote aí. Ah, o Biribinha é um dos melhores jogadores do Vasco, hoje no Vasco. Outra bocha perfeita do Bruninho. Xaviou no bolinho. Seu Luiz vai de novo pro Rafa. Vamos acompanhar o Seu Luiz. Partiu Seu Luiz no Rafa. Saiu com o Bolinho. Tomou o castigo. Seu Luiz deixou quatro no chão. Da equipe Piranga Tatuapé. Tinha que pegar tudo pra direita, né, pessoal? Pra sair limpa, né? Seu Luiz pegou firme e cheia. Trancou o Rafa. Saiu com o Bolinho. Bolinho tá atrás daquela bocha laranja da esquerda lá, pessoal. Bolinho tá atrás da bocha laranja da esquerda. Meu amigo Adão Paulo Machado. Seja bem-vindo, Adão. Tamo junto, tche. Direto de São Pedro do Sul. Um frio. Frio de Rengiar Cusco. Aí sim. Deve tá gelado, hein, Adão. Eu não sei o que é Rengiar Cusco, mas... Deve tá frio, hein, meu amigo Adão. Diretamente da cidade de um dos maiores jogadores da história da bocha. Cidade de Ildemar. Cidade de Amarelo. Cidade de Risada, entre outros, né, Adão? Abraço, meu amigo. Seu João jogou no pulo. Juntou lá as duas bochas com o Bolinho. Parece que o ponto é da bocha laranja. Parece. Ele não conseguiu erguer a bocha o que queria. Rabiscou a de trás, mas segurou o ponto. Quer dizer que não é Biribinha, João? É Garapinha? João Batista Gonçalves. Tamo junto. Taboão da Serra. Um abraço, João. Meu companheiro Carlos Teles. Direto de Barretos. Seja bem-vindo, Carlão. Oscar Aelo. Simplesmente um dos melhores jogadores de bocha do estado de São Paulo. Diretamente da cidade de Limeira. Meu companheiro Oscar. Seja bem-vindo, Oscar. Prazer em ter aqui conosco. É uma honra. Diretamente do nosso clube em Limeira. Um abraço, Oscar. Fábio Spati. Um dos maiores produtores de conservas e pimentas do mundo. Diretamente da cidade de Jaú. Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo, Coxinha. Luísa Nolin. Vai rolar com tábua. Olha, parece que segurou o ponto. Ou não? Parece que continua ponto da bocha laranja do Ipiranga lá, pessoal. João Batista. Boa noite, Marcão. Boa transmissão. Abraço ao Brizolio Bruno. Será dado, seu João. 16, não é isso? 16 a 4. 16 a 4. Levantou a bocha Ipiranga. 16 a 4 para Ipiranga na primeira partida. Pode deixar que eu mando sim. Olha quem tá aqui, pessoal. Nosso amigo cientista da bocha. Usando o uniforme do Real Madrid, o Spock. Na live, Choquito, Arthur, Nicolas, Claudinho, seu Lúcio. Olha aí, pessoal. Pra quem não conhece amigos do Dom, tá aqui o seu Dom. Dom Lúcio. Parabéns, Dom Lúcio, pela família. Grande trabalho. Lindo trabalho. Claudinho. Um dos jogadores mais bonitos do Ipiranga. Tá pra pé. Meu amigo Claudinho. Escapou um pouquinho essa bocha do Bruninho. Ficou um ponto de um metro. Luiz Anolim vem pra cobrar o ponto. Edson Franck, seja bem-vindo. Boa noite, Galo Velho. Tamo junto. Renato Agostini, boa noite, amigo. Tá frio em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Com certeza. Seu Batista Brizola. Vem no Rafa. Perfeito ponto do Luiz. Pegou só o Bolinho, senhor João. E segurou o ponto. Ponto no chão do Ipiranga. Hoje começa o Festiqueijo. Até 30 de julho. Obrigado, amigo. Um abraço a Carlos Barbosa. Uma das cidades que mais trabalha a bocha na América. Parabéns, Renato. Associação, braço forte. Graças ao Valmir Daniele. Um dos trabalhos mais lindos, mais exemplares da bocha na América. Produzindo campeões mundiais lá em Carlos Barbosa. Um verdadeiro show da associação, braço forte. Hoje, pode deixar que eu mande, sim. E o senhor Lúcio, agita a Vares, mandando um abraço para o senhor lá de São Sebastião. Nossa, nossa Amigas do Dom. Ponto no chão, Caieiras. Edson Abreu, manda um abraço ao Lúcio. Fala que é o Beleza. Beleza mandando um abraço para o senhor. Marcos Duarte, seja bem-vindo. Sintam-se todos cumprimentados, meus amigos. Murilo Bredon. Boa noite, meu amigo Marcão. Grande abraço, Cachoeira do Sul. Muito obrigado aí pela presença, meus amigos. Muito obrigado. É uma honra para todos nós. Olha lá, o Bruninho se posicionou lá. Vai puxar na tábua. Não teve força. Não chegou. Seja bem-vindo, Xará. Tamo junto, Nenê. Direto do Benfica, meu companheiro Marcos Duarte. Ponto no chão de Caieiras. Seu João Brizola tem que jogar a última bocha da dupla de Ipiranga. Vamos ver o que vai fazer o seu João Brizola. Puxou na prancha. Essa voltou. Essa voltou. Perfeita. Perfeita a bocha do seu Brizola. Ponto no chão. Caieiras tem duas bochas para trás. Seu Luiz vem no Rafa lá, pessoal. Está se posicionando lá o Seu Luiz. Vamos filmar só a jogada aqui, ó. Vem no Rafa o Seu Luiz. Partiu o Luizinho. Rafa. Deixou uma laranja. Sobrou um Rafa, um meio Rafa e para quatro ou até seis. Ou jogar para uma. Tem dezesseis no placar Ipiranga. Paulo Roberto Ferreira. Como é bom assistir um jogo de alto nível. Com uma lenda como o Brizola em cancha. Muito prazeroso. Estou amando a transmissão. Mando um abraço para o meu ex-parceiro. Gersin e Renatinho. Greginho e Renatinho. De Ribeirão Preto. Grandes mochófilos de alto nível. Seja bem-vindo. Paulo Roberto. É uma honra tê-lo aqui conosco. Viu, Bruninho? Bruninho e o João Batista mandando um abraço para vocês dois. Charado Sobrizola. É o Boni? Não. Seu João Batista? João Batista, senhor. Rolou a gaveta e segurou um ponto. Uma bocha. Dois pontos. Dezesseis a seis. Dezesseis a seis. Para Ipiranga. Viu, senhor João Batista? É que pelo nome, assim, às vezes confunde. De que lugar que é, senhor João Batista? Por favor. Só para eles, assim, recordar o nome e o local, né? Que às vezes confunde um pouquinho. Só o nome, às vezes não lembra de qual lugar, de qual clube, entendeu, senhor João? Por favor, só para mim transmitir com mais perfeição, hein, meu amigo? Hoje, pode deixar que eu mando, sim, querida. Luiz Anorim, pontiou, perfeita a bocha do Luiz. Paralela ao Bolinho, ali, um ponto de 25. Seu Brizola, vem no Rafa. Teremos cinco partidas aí, pessoal. Essa é só a primeira, hein? Só jogão. Partiu Brizola no Rafa. Meia bola. Perfeito. Ponto no chão da bocha laranja do Ipiranga. Ah, então, eu tinha quase certeza que era o Boni. Viu, senhor Brizola? É o Boni. O Boni mandando um abraço para o senhor. Para o senhor e para o Bruninho. Está devolvendo um abraço, senhor João. Meu amigo Boni. Boni de Limeira. Luiz Anorim pontiou de novo, abriu mais agora no cavalo. Ficou bem no meio da cancha. Paralelo ao Bolinho, ali, um ponto de 50. Bruninho vai fazer uma tentativa lá para cobrar esse ponto, pessoal. Bruninho é ponteiro da casa, né? Conhece bem. Tem 16 no placar. Se não for curta, é perfeita. Não vai ter força. Vai faltar um pouquinho. Ponto no chão de Caieiras. 16 a 6 para Ipiranga. Partiu, senhor Brizola. Rafou, meia. Bola de novo. Perfeito. Vibro nenhum. É o Boni de Limeira, senhor João Batista. Mandando um abraço. Seu Luiz Ferraresi pontiando, terceira bosta de Caieiras, se não trombar, é perfeita. Rabiscou. Rabiscou e para segurar, hein? Se não rabisca, ela ia andar um pouquinho mais. Eu sei, eu sei, eu sei, mas eu posso. Eu não vou ficar com a mão, não adianta, eu aguento. Estava um pouquinho mais forte a bosta do São Luiz, ela rabiscou e segurou o ponto. Com certeza, Kelvin, não digo lá, mas ela ia andar um pouquinho mais, né? De qualquer maneira, ponto no chão de Caieiras. Bruninho tem a última bocha para trás, 16 no placar. Ele pode até pontear em cima da própria bocha ali, usar o cavalo da direita. Ou pontear normalmente, igual fez na primeira, e passar o problema para a equipe de Caieiras. Vai pontear pelo mesmo caminho o Bruninho. Essa é perfeita a bocha do Bruninho, vai ficar atrasada no bolinho ali, ó. Perfeição de ponto. Ficou ali a 10 centímetros do bolinho. Perfeição de ponto do Bruninho, passou o problema para o São Luiz. Se pegar meia bola para qualquer lado, pode até garantir o ponto. Minha irmãzinha Fernanda Benevides Peri. Boa noite, meu querido irmão, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Fernandinha. Beijo no coração, vamos acompanhar o São Luiz. Vai no Rafa. Se pegar meia para a esquerda, pode tirar dele também, né? Rafô, São Luiz. Olha lá, olha o que eu falei, ó. Acabei de falar, mas trancona dele. Trancona dele, segurou o ponto, São Luiz. Um beijo, minha querida irmã Fernandinha, e um beijo para as meninas mais lindas do Jardim Patente, a Heleninha e a Palominha, minhas companheiras de transmissão. Um beijo para as duas meninas mais lindas de São João Clímaco. Quer um cafezinho? E uma água assim. Obrigado. Obrigado, vocês. Pode marcar, manda marcar para o Marcão, Paulina. Com uma água assim. Obrigado, Ana. Joel, meu grande amigo, Joel de Atibaia, um dos precursores nas transmissões de bosta pelo Brasil afora, hein? Muito obrigado, Joel, pelo trabalho maravilhoso que você faz, meu amigo. Você inspirou muita gente, inclusive eu, a fazer as transmissões, Joel. Um abraço. Luiz Anolin ponteando. Perfeição de bola do Luiz. Atrasado no bolinho. 16 a 8 para o Ipiranga. Seu João Batista, Brizola no Rafa. Partiu, Brizola, Rafô, meia bola perfeito. Ponto no chão. Mas é consciente. Pegou cheio aí, sai, Marrinho. Esse é um dos únicos que bate meia bola para onde quiser, consciente. Fala, vou pegar ali e pega. Isso é uma lenda. Um dos melhores e maiores jogadores da história da Bocha Rafa Paulista. Senhor João Batista, Brizola. Hoje temos mais uma tarde espectadora muito especial, a Duda, filha do Lúcio. Ô, Dudinha. Obrigado, Lúcio. Um beijo, Duda. Muito obrigado pela presença, viu, Duda. Beijo no coração. Tamo sempre junto. E um beijo para as meninas mais lindas. Elas são maravilhosas. Maravilhosas. Duas princesas de São João Clímaco. Brinzola de novo no Rafa Sobolim. Sobolim segurou o ponto para a Ipiranga. Eleninha e Palominha. As duas princesas de São João Clímaco. Valdair Vidotou assistindo em Marau. Obrigado, viu, Fernandinha? Muito obrigado a todas vocês aí. Dudinha, Fernandinha, Palominha e Eleninha. Um beijo para vocês todas. Valdecir de Bauru. Sejam bem-vindos ao Valdecir. Olha, se posicionou lá o seu Luiz. Vai vir aqui na prancha. Não levou sorte o seu Luiz. Rabiscou o Bauru e deixou o ponto no chão. 16 a 8. Vai jogar a última bosta o seu Luiz. Agora sim conseguiu segurar o ponto. Perfeito. Jogou o Robertão. O Robertão. O professor Robertão. O Francisco Sub-20 do Bolímpio. Mas se ele pegar meia pra cá Ele tira as duas dele e deixa quatro no chão Tem que pegar perfeito O Bruninho se posicionou lá Vai rafar a gaveta direto Rafou Acabei de falar Acabei de falar Quatro pontos Decaíram Mas ainda tem uma bocha pra trás Pra ganhar a partida Manoel Fragoso Machado Assistindo de São Pedro da Aldeia Rio de Janeiro, região dos Lagos Aí sim, meu amigo carioca Seja bem-vindo, Manoel Uma honra ter ele aqui conosco Vai vir direto na prancha agora o Bruninho Só precisa de uma bocha Vai pontear nunca curta No canal Ela dificilmente sai do canal Pra ganhar a partida Primeira partida Vitória Ipiranga do Tatuapé Belo jogo, hein? Belo jogo, pessoal Parabéns, São Luiz Parabéns, Bruninho Parabéns, São Luiz Parabéns, Brizola Parabéns, Luiz Belo jogo Primeira partida do confronto, pessoal Das cinco que teremos Vitória Ipiranga do Tatuapé Muito obrigado aí pela presença de todos Mais de duzentas pessoas na live Muito obrigado aí pela honra da companhia Daqui a pouquinho voltamos, pessoal Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho voltamos Para a segunda partida das cinco que teremos Continue com a gente aí, pessoal Um abraço a todos Fiquem com Deus Excelente noite de quinta-feira Beijo, Gi